Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço te dá qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 sonelar E, bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição, o samba empolgado É um flamengão no estádio lotado Turma da pesada que segura a parada Este é o famoso 16 tonelar Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço te dá qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 tonelar É um 16 tonelar É um 16 tonelar